Estou aqui com estas beldades, com estas super mulheres que eu convidei para estarem aqui comigo e a minha filha que está ali no canto, a Francisca, está ali a Rita Bruto e a Maria João Abreu que vão falar um bocadinho sobre o livro e também sobre a relação que temos, que já é de longa data e é isso que vou passar-lhes a palavra quem é melhor do que elas para fazer a apresentação Estavas a dizer há que tempos que nós nos conhecemos e eu estava a pensar quando? Foi em 2002, não foi? Não se diz Então nós em 2002 Há muitos anos Fizemos um curso na ACT e começámos as duas Tu já tinhas começado largamente a ser uma grande atriz em Hermesinde e pelo Brasil também, ouvi dizer e nós depois, pronto, explorámos o bairro alto nesses anos e a fazer teatro, foi muito calor Mas porquê tu não rodar? E eu tive a sorte de tu seres a minha melhor amiga no Conta-me como foi E isto é daquelas coisas que para mim é muito evidente Tu és a amiga mais empreendedora que eu tenho És a fura-vidas, sem dúvida nenhuma Nós somos as duas do mesmo ano Que eu não vou dizer qual Ai não, está na lombada E então Tu és a primeira a fazer o curso de atriz e a acabar, a sair de lá e a fazer uma novela a acabar o curso de Ciências de Nutrição És a primeira a comprar uma casa És a primeira Depois do Conta-me Ainda fizemos dois espetáculos juntas E eu ainda estava a perceber como é que isto se fazia Já estava a Sandra Tipo, a fazer tudo e mais alguma coisa A fazer cinema A fazer teatro A fazer televisão A comprar a casa Super organizada E super caótica ao mesmo tempo Porquê? Porque ela é maravilhosa E é a alma da festa sempre que há festa Por isso, se quiserem companhia para dançar até altas horas da noite e falar e ainda nos abolegar até casa É a Sandra É verdade É verdade Nós dançamos Nós fomos sempre a festa E tu ainda me levas a casa no fim É a amiga perfeita Ah não, eu vou até aqui E a mãe perfeita Eu andei-te e valeres o livro e honestamente não é uma grande novidade para mim porque eu sei que há sempre um fundo de investigação há sempre acho muito consequente nas tuas escolhas a parte de que nós todos devemos ter uma alimentação sustentável na maneira como nós fazemos as nossas compras fazemos as nossas escolhas o que é que nós trazemos para a mesa lá de casa o que é que nós trazemos o que é que nós apresentamos aos nossos filhos mesmo a história do baby-led wedding eu não fiz uma uma abordagem radical a nada e também conversei contigo na altura sobre isso mas mas é isso é tu apresentares e estimulares a curiosidade aos miúdos sem complicações sem demasiadas regras nem para um lado nem para o outro nem para tentar ser tudo que seja tudo perfeito porque não é porque eles vão querer nós não somos perfeitos sim exatamente ou seja se assim fosse também e também porque tu não podes mudar a tua vida toda só porque nascas um bebê ou seja dentro destas coisas todas das correntes e das coisas que se vão sabendo e tu tens um bebê e depois toda a gente diz que o açúcar é um veneno tu não podes erradicar o açúcar de uma dieta não é? porque não é possível porque ali existe que é bom porque existe um bom danos e às vezes há festas e desde que não seja uma coisa regular o que eu aprecio em ti é essa dose de realismo há fruta há morangos mas também de vez em quando há gomas e também de vez em quando há um calico e é uma abordagem muito realista e muito Sim, eu estava a falar no carro a Francisca que ela estava a dizer que hoje era o dia mundial da alimentação porque ela falou sobre isso na escola e estávamos a falar sobre os alimentos que eram maus e obviamente ela enumerou vários alimentos os gelados as gomas o açúcar os reboçados e realmente são maus para a nossa saúde mas há sempre espaço para eles principalmente se forem consumidos com conta peso e medida porque eles são maus mas sabem bem e na nossa vida nós também precisamos dessa parte mais social da alimentação daquelas coisas que às vezes do prazer de comer não é mais vinho mas também também faz parte da alimentação e também na dose certa tem benefícios aliás do ponto de vista científico acho que é uma curva em U é isso é uma curva em U porque diminui o risco cardiovascular na dose certa se consumir mais começa a aumentar aqui o risco cardiovascular e é um bom exemplo exatamente daqui desta relação de equilíbrio que nós devemos ter com a comida e eu não sou muito fundamentalista não sou de todo fundamentalista acho que há espaço para tudo e este livro acaba por ser isso o desafio foi encontrar esse balanço motivar inspirar os pais a darem uma alimentação mais saudável mais caseira mais sustentável mas com esta consciência que é difícil e então por causa disso é que eu dou dicas que eu uso no meu dia a dia para facilitar a vida das pessoas com a consciência que eu também não faço isto todos os dias às vezes tenho que recorrer a comida industrializada porque o nosso dia às vezes é complicado pois eu acho que isso é que é engraçado aqui no teu livro que é essa dose de realismo em que as coisas não têm que ser perfeitas e tu até dás alternativas tens aí uma receita em que tens mistura congeladas vegetais isso é uma cena altamente realista porque quando é que é a mãe que chega à casa depois de um dia de trabalho a mãe ou o pai que tem o filho que está cheio de fome quer despachar um jantar super rápido às vezes tem que haver um lado prático um lado em que os jantar congelados são uma boa opção não perdem nada ou seja se for de boa qualidade tem sempre no congelador a minha mãe tem sempre tomates congela na época em agosto congela e depois tem o ano todo então consegues conservar até os nutrientes daquele alimento e preservar essa mesma qualidade nutricional o resto do ano e é uma ótima alternativa congelar e até evita o desperdício também exatamente não conta-me como foi foi quando trabalhámos juntas e criámos logo ali muita complicidade até porque a Sandra na altura vivia no Porto ela é do Porto e chegámos a viver juntas e chegámos a viver juntas porque quando ela vinha gravar ficava em minha casa e na altura eu estava a passar por uma fase complicada e a Sandra além de uma grande amiga acabou por ser minha confidente minha psicóloga minha nutricionista também saímos à noite e também saímos à noite e eu cozinhava imenso e ela adorava melhor que eu muito melhor eu nem nunca me aventurei e houve muitas noites que ela ia lá dormir e nós deitávamos tarde porque eu chorava muito e a Sandra foi o meu ombro amigo e continua a ser claro e depois veio a menopausa e eu comecei a engordar um bocadinho e ela fez-me um plano e já foi na segunda fase do Conta-me e pronto e depois é esta mulher incrível que além de ser uma grande atriz consegue que já tinha dito há pouco conciliar com a nutrição com os livros com a maternidade e ainda ser uma amiga sempre presente e sempre com esta beleza e este sorriso este livro é maravilhoso pronto eu tenho que dizer aqui que eu mas por questões de saúde quer dizer o meu terapeuta disse para não dizer que eu tenho fibromialgia eu não tenho fibromialgia eu tive pronto porque e depois cada caso é um caso eu retirei da minha alimentação glúten, laticínios, açúcar e álcool consumo de vinho tinho de vez em quando mas já estive aqui a ver no livro que há imensas receitas aqui que eu posso fazer e por exemplo os meus netos os meus tenho um neto com 3 e 4 os meus filhos optaram este verão retirar-lhes o açúcar eu já lhes fiz a pergunta então quando houver uma festa de aniversário como é que é? eles vão ficar a olhar para os outros? pois ainda não pensámos nisso se eventualmente há aqui alguma mãe algum pai que nos está a ver e que os filhos não consomem açúcar podem comprar o livro à vontade porque aqui também tem receitas sem açúcar pode-se adotar perfeitamente com tamaras com bananas e tem muitas receitas mas não deixa de ser açúcar também sim mas não é açúcar processado sim a qualidade do açúcar interessa mas mais importante do que a qualidade do açúcar é a quantidade com que o consumimos e a frequência com que o fazemos porque se nós imagina se nós estivermos a fazer bolos todos os dias adoçados com tâmaras e depois vai comer não sei quantas porções de fruta ou as 3 porções de fruta a que tem direito e aquele bolo tem não sei quantas tâmaras vai exceder a dose diária de fruta também recomendada e vai ter um aporte de frutose que também é muito elevado e que também não é recomendado se calhar mais vale não comer esse bolo adoçado de forma mais natural todos os dias e se calhar se tiver que comer uma vez por semana ou uma vez pequenino ou uma vez por mês um bolo de aniversário de um coleguinha na escola se calhar é mais saudável porque aqui também tem a parte social da alimentação de nós podermos estar juntos a cantar os parabéns e de não temos que ter todas no primeiro ano de vida é diferente o açúcar é completamente desaconselhado não deve fazer a mesma parte depois sempre com conta peso e medida mas sem esquecer que do ponto de vista bioquímico acaba sempre por depois ser açúcar na mesma entende? sim sim mas também não tem que se comer bom todos os dias não de todo mas isto para alertar porque há muitas pessoas que veem a receita e dizem isto é healthy isto é fit e então há aqui o mindset de que não faz mal então por não fazer mal eu posso comer três fatias ou posso comer todos os dias e se calhar não porque não deixa de ser açúcar pode ser se calhar o mel é mais interessante do que o açúcar branco refinado ou as tâmaras mas não deixa também de ser açúcar uma fruta também não é em excesso exatamente há outra coisa que tu falas no teu livro que é a parte social do ato de comer uma coisa é quando tens restrições por questões de saúde mas quando nós vamos para um lado principalmente com as crianças em que é tão diferente de todos os outros isso também pode ter uma consequência ou seja a exceção depois como é que será são coisas novas eu estou a pensar alto estou-me a lembrar disso não é uma questão de julgamento eu acho que é uma escolha que faz sentido mas a criança depois também é que lida com isso as próprias crianças é impossível nós retirarmos o açúcar porque o açúcar existe até num pão se nós pensarmos que aquele hidrato de carbono complexo quando depois e quando é cortado porque é cortado por enzimas depois no nosso organismo para nós conseguirmos assimilar no final o resultado da digestão é um açúcar simples que é a glicose então e nós precisamos dela para termos combustível senão o nosso cérebro não trabalha nós precisamos do combustível então tudo em última instância vai dar açúcar no processo final de digestão por isso nós não conseguimos eliminar o açúcar conseguimos eliminar o açúcar refinado exatamente aquele açúcar branco com menor um trece do ponto de vista nutricional um bocado de calorias vazias eu a minha opção com a Francisca é reduzir ao máximo mas não sou capaz se estivermos numa festa e se ela tiver esse açúcar ou esses alimentos à disposição de lhe dizer que não isto porquê? porque também há estudos que dizem e esses estudos são científicos mas é quase como em tudo na vida o fruto proibido é sempre o mais apetecido e há mesmo estudos científicos que provam isso que quanto mais nós proibimos um determinado alimento que vai ser desejado exatamente e que nas crianças nós sentimos muito isso então eu acho que aqui as opções são sempre individuais e eu respeito quando chegam a uma consulta e acho que cada vez mais a nutrição tem que ser personalizada individualizada e a pensar naquela pessoa que nós temos à nossa frente no contexto familiar nas escolhas da própria família isso tem sempre que ser respeitado mas enquanto profissional eu também me sinto na obrigação de alertar para estas coisas que depois se calhar a criança vai encontrar ali uma altura em que se vai sentir posta um bocadinho de parte e é importante refletir também sobre isso sobre o papel sociológico da alimentação sim às vezes a Sarah pergunta-me mãe, hoje é dia de festa posso comer um chupa? isso é uma exceção sim mas isso já é uma aprendizagem é perceber que aquilo é um alimento que ela pode consumir mas que não é todos os dias é exceção sim ela queria que fosse dia de festa todos os dias sim é normal isto é como nós os adultos que no dia a dia se calhar o almoço bebemos água ou o jantar de vez em quando se calhar bebemos um bocadinho de vinho ou fim de semana saímos e já há espaço sei lá com gin tónico ou um whisky ou uma aguardente isso para mim é exceção sim isso é o conceito saudável para mim não é nós tentarmos ser perfeitos o perfeito bastante boring até é nós tentarmos ser melhores todos os dias o livro o meu desafio ao criá-lo foi mesmo esse foi procurar orientar e dar dicas quase do prado ao prato desde o momento em que nós escolhemos de onde é que vêm os alimentos porque o setor agroalimentar hoje em dia é responsável até pela sindemia que nós vivemos esta pandemia que é as sinergias entre a fome obesidade as mudanças climáticas tudo isto é consequência do setor agroalimentar da forma como nós escolhemos os alimentos da forma como eles são produzidos e essa é fácil eu não comprá-los e essa consciência que é passada principalmente aos pais para que possam também ensinar os seus filhos e aqui eles terem uma relação mais saudável com os alimentos e consequentemente também com a própria natureza porque os alimentos são a natureza é a principal dádiva da natureza achas que houve uma mudança muito grande na maneira como os pais alimentam as crianças ou seja vês uma mudança em relação por exemplo à nossa geração sim há uma preocupação maior sim eu tenho muita sorte com a outra consciência sim eu tenho muita sorte com a minha mãe então é muito difícil responder a essa essa pergunta a minha mãe é muito se calhar como tu muito mãezona assim de cozinhar sabes de ter prazer nisso para a família é um ato social não é o cozinhar e é importante e que tu referes que é ter a família a participar na confecção dos alimentos e para depois poderem todos degustar e desfrutar da refeição do convívio é mais no sentido se as pessoas se os pais agora se preocupam mais com a consciência alimentar ou seja que as crianças comam um banho desde cedo e que isso de forma ou seja uma estratégia de futuro de pensarem que há que às vezes uma coisa que acontece que é no primeiro ano do bebê são muito autoconscientes muito preocupados e depois quando entra as refeições em família depois aquilo descamba um bocado porque depois já é metido depois descamba ali um bocado porque depois já não conseguem gerir muito bem os horários porque a vida às vezes ultrapassa-nos atropela-nos umas coisas incríveis umas coisas incríveis tudo ao vapor quando ela era mínima e agora às vezes é meia bola e força mas atropela-nos um bocado no dia a dia então muitas vezes nós recorremos à indústria para conseguir dar resposta mas as pessoas começam a ter mais consciência que esse não é o caminho que têm que o fazer de vez em quando porque é impossível não o fazerem nos dias de hoje mas que cada vez mais cozinhar é um bocado a resposta não só filosófica mas até do ponto de vista ambiental para nós conseguirmos aqui minimizar o impacto que nós temos no nosso planeta e nesse sentido começa a haver muito mais consciência por exemplo no outro dia eu coloquei e até a Rita me respondeu Rita é a Nora da Maria João me respondeu colocava preferem embalagens e tu também embalagens individuais ou embalagens com mais ingredientes isto aqui pensando também na oferta que nós temos quando vamos comprar e houve muita gente a dizer não, não embalagens individuais não é muito plástico desnecessário tem um grande impacto e aqui nós também mesmo quando recorremos à indústria pensar na marca em si se essa marca tem uma preocupação sustentável se não tem qual é que é o rótulo desse alimento mas eu continuo a dizer um bom alimento não tem rótulo e sempre que nós pudermos devemos recorrer a alimentos sim e fruta legumes aquilo que a natureza nos dá que há uma coisa também referes que é que é a escolha dos alimentos da época que é sempre melhor porque quando estamos a comer até por exemplo fruta fruta importada que bem fora da época não faz tão bem sim exatamente e evitar o desperdício às vezes nós falamos dos alimentos da importância dos biológicos e eu acho que nem que seja por uma questão ética sempre que nós pudermos devemos comer ou comprar alimentos biológicos mas por outro lado também deixo aqui a reflexão se for um alimento biológico mas que veio não sei de onde um tomate que veio não sei de onde se calhar então mais vale do que não é mas é de um produtor local se é local então é sazonal porque foi produzido e consumido e colhido na altura certa então vai nos dar aquilo que nós precisamos naquela altura específica do ano isto são os princípios da dieta mediterrânica também são os princípios deste livro mas como tu dizias Marias João tem também receitas vegetarianas receitas com e sem glúten receitas com e sem açúcar com e sem laticínios os laticínios é muito fácil porque é sempre se houver uma receita com leite vocês podem facilmente substituir por uma bebida vegetal enfim é um bom substituto ou seja às vezes já bebi leite ou já dei leite à assaara naquele dia e se calhar vou fazer uma coisa se calhar preferia até não usar sim até para não exceder a dose diária dos laticínios que já deste então fazes com bebida vegetal então está dividida em duas partes a primeira parte é muito isso da horta ao prado como escolher os melhores alimentos na cozinha como organizar a cozinha no supermercado como revolucionar as compras depois fala também da obesidade infantil fala sobre aquela parte que vocês me perguntam muito que era comia também e agora é isto que é quando deixam de ter apetite que é normal às vezes é normal outras vezes não tem que ser avaliado mas fala sobre isso depois tem uma segunda parte muito mais prática de receitas que estão divididas em pequeno almoço almoço, lanche e jantar e ainda tenho o menu semanal no final é isso estás caviar há muito tempo pois isso dá imenso jeito essa coisa de tu poderes de repente abres e tens o menu da semana toda se tu não tiveres ideias e às vezes acontece estamos cheias de trabalho não nos apetece pensar nisso se tu tiveses um menu semanal se calhar até faz as compras a pensar naquilo e depois vais inventando eu também tenho uma sugestão que eu às vezes faço isso que é às vezes eu escolho duas coisas novas daquela semana fazer duas receitas novas eu já sei que sobra sempre principalmente como somos só nós as duas em casa acaba sempre por por sobrar então já sei que tem aquelas duas que depois aquilo ali ou até dá para fazer depois em vez de fazer arroz faço com massa e dá para fazer com outra coisa tem sempre um panelão um panelão de sopa e depois nos outros dias já podes improvisar mas pelo menos tens aquela segurança daquelas refeições ali e que podes sempre naquela semana experimentar algo novo às vezes até é ela é que vemos umas revistas que eu gosto sempre de aquelas revistas de comprar revistas de receitas também preciso me inspirar e ela vai escolhendo aquilo que queremos experimentar a Chica come bem muito bom é preciso dizer não comas mais a Sara come bem pois porque eu não sei porque há umas crianças que às vezes são mais difíceis de comer porque se a criança não tem fome não se deve insistir porque nós também é horrível comer sem fome mas vais voltar vais comer mais ou posso comer eu e ela aí volta e come mais um bocadinho não sei o que ou seja eu pergunto-lhe se ela vai querer mas não lhe tira a oportunidade de comer também ou seja deixa que seja ela a gerir há ali um tempo de refeição que ela sabe que pode sair e voltar também não pode exceder esse tempo há de eterno não é? ou seja há ali uma altura em que eu lhe digo olha vamos acabar se quiseres é agora e ela vai lá vai e eu acho que você deve respeitar sempre o apoio das crianças até porque eles têm mecanismos de fome e de saciedade que estão muito bem articulados nós é que depois descambamos quando depois crescemos mas esses mecanismos nele estão muito bem olhados e a dificuldade é que convém não estragar aquilo que está bem feito no outro dia tinha a minha mãe lá em casa e ela tinha feito o almoço e faz assim a sopa depois faz o prato e o Francisco gosta disso para o tempo tipo onde é que está o meu prato e às vezes tipo uma sopinha já chegava onde é que está o meu prato então e ela faz isso tudo e depois há dias em que ela também não tem muito apetite e não tem mal porque ainda por cima uma criança que come sempre bem não tem problema absolutamente nenhum mas a minha mãe é assim daqui a bocado não, daqui a bocado está cheio de fome depois daqui a bocado tem que pedir comida sim, mas nós não somos camelos nós não temos que comer tudo naquela refeição para assimilar e para ficar ali na bosta para depois gastarmos ao longo do tempo pronto se foi só o que lhe apeteceu comer ali se daqui a bocadinho tiver fome pronto então daqui a bocadinho come uma fruta ou come outra coisa que lhe apeteça